Eu Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor Crucificado estou com Cristo Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor Crucificado estou com Deus Toma a cruz, a cruz de Cristo Um preço a tudo dar a Deus O sacrifício, verás, será pequeno Diante das riquezas que Cristo nos guardou Toma o valor que a cruz exige Unice a Deus, o qual por ti sofreu Receberás a compaixão de Cristo Pois Ele é quem guia teu coração a Deus Preciosa cruz, descansamos em ti Ó, faz-nos mais valentes Para enfrentar a vergonha e a dor Que aos ombros carregaste Toma o viver que há na morte Pisando ali onde por ti pisou Terminou o calvário em uma tumba Vazia e portanto Tua cruz suporta já Toma a cruz Toma a cruz A cruz de Cristo Toma a cruz Tbreza Toma a cruz Toma a cruz Toma a cruz Hum Toma a cruz